Nesta segunda, a sua tela quente apresenta um grande sucesso do nosso cinema, Xuxa Popstar. Você quer ser top model? Eu quero. É a nossa rainha vivendo uma romântica e divertida aventura no mundo da moda. Reunindo grandes amigos numa festa de muita música, energia e alto astral. Ela agora é popstar. Xuxa Popstar, filme inédito nesta segunda em tela quente. Xuxa Popstar